Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Versus, da série Falando bem da Wii U. Então neste caso, talvez já tenham percebido, vamos experimentar mais um dos exclusivos da consola, que é o Super Smash Bros. for Wii U. Também existe uma versão para 3DS, for 3DS, e existem também versões para consolas mais antigas, Nintendo 64, Gamecube e Wii. Este é um dos jogos que eu gosto de jogar, apesar de jogar mal, então vou fazer o melhor que conseguir. Para quem não conhece, este é um jogo de luta que ao contrário de outros jogos de luta, em que o objetivo é esvaziar a barra de energia do adversário, neste aqui o objetivo é enviar os adversários, que poderá ser 1, 2 ou 3, porque isto dá para 4 jogadores online em simultâneo, ou 8 jogadores em modo local, que é uma loucura. O que é que há mais para dizer? Portanto, o objetivo é mandar luz para fora do ecrã, e quanto mais pancada um jogador recebe, podemos dizer que mais leve ele fica e mais fácil é mandá-lo para fora. Já vão ver. Portanto, os personagens que podemos escolher são personagens de franquias da Nintendo, desde Mario, Pokémons, Metroid, outros também, como por exemplo Sonic, Mega Man ou Pac-Man, tanta coisa que há aqui. Kirby, Legend of Zelda, temos vários, portanto eles estão aqui por categoria. E aí vamos jogar com aquele que eu jogo menos mal, que é com o Charizard, e estou pronto. Portanto, ali pelo menos mais 2 jogadores já estavam ali apostos, ainda está à procura de um terceiro. Portanto, aqui é para a gente treinar aqui os golpes. Na prática, este jogo só tem 2 botões para atacar. Temos o golpe normal, que é este, e temos o especial. E depois, dependendo da direcção em que nós carregamos, ele faz um golpe diferente. Então, isto, 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 e para cima, portanto, para cima e murro dá uma coisa, para baixo murro dá outra, de esquerda dá uma... há uma série de combinações diferentes. E eu não domino essas combinações todas. E depois há botões para defender, que eu não domino mesmo nada, porque isto é sempre andar para cima. Bom, vamos lá. Aqui alguma coisa se passa com o meu comando, que por algum motivo eu não me consigo virar para a esquerda, ou é impressão minha. E depois também temos aqui um golpe, que é o especial Super Smash, que é uma pancada, que manda os outros para mais longe. E a minha esquerda, o meu comando, não sei o que é que se passa com isto. Só anda para a direita. Bom, como veem, eu já fui disparado lá para fora. Estou a ver lá embaixo as porcentagens. Quanto mais alta a porcentagem, mais leve ou mais fácil é de mandar o adversário para fora. Depois há personagens mais leves do que outros. Portanto, o meu é um dos mais pesados. Custa mais a mandar para fora. E depois, no final, ganha quem enviar mais personagens para fora, em relação às vezes em que nos mandaram a nós. Portanto, nós podemos nunca perder e não ganhar. E podemos ser disparados muitas vezes lá para fora e mesmo assim ganharmos. Que é o que eu vou tentar fazer. Bem, o meu personagem dá golpes mais fortes, mas muito mais lentes do que outros. Portanto, eu mandei-os ali, mas eles não saíram para fora do ecrã. Porque é possível recuperar. Alguns vão, outros planam. Outros têm... Normalmente têm sempre um salto duplo. Depois há aqui sempre muita coisa a acontecer no ecrã. Como veem, este cenário é totalmente louco. Que é sempre em cima ali de umas naves. Está sempre a mudar. Muitas vezes o cenário tem um papel importante na forma como jogamos. E... E às vezes é difícil. Alguém apanhou aqui um super smash. Que é um golpe super especial e super poderoso. Ora, aqui está ele. Foi o Rio. Que não foi a tempo de o mandar para fora. Mas ele ia lá para fora. Então vamos ver como é que isto ficou. Eu não sei se mandei alguém. Ganhou o Mario. E... Eu fiquei em segundo. Boa! E agora dá para ver aqui que eu mandei um para fora e fui mandado uma vez. Ou seja, fiquei com um total de zero. E... Portanto, basicamente foi isso. Então agora vamos fazer aqui mais um joguinho sem tanta explicação. Eu vou escolher agora o outro personagem. Mas não sei o que é que se passou ali. Em certa altura a esquerda não estava a funcionar. Vamos escolher agora o link. Portanto, todos os personagens têm... Golpes completamente diferentes uns dos outros. Alguns têm... Não é só uma questão dos golpes serem diferentes. A própria jogabilidade é diferente. As próprias mecânicas são diferentes. Por exemplo, aquele Rio. Que é um personagem de Elcia que eu não tenho disponível. Tem mecânicas muito interessantes. Agora aqui há dois links. Eu sou o verde. Na prática até podíamos estar oito links ao mesmo tempo. Portanto, aqui o objetivo no início é... Bah, é desgastar o adversário. Fazer aumentar aquela... Fazer aumentar aquela porcentagenzinha. E quando ele chega a uma certa altura é começar a... A mandar os golpes mais fortes. Para... Para ele ir... Para eles irem lá para fora. Para ver ali a recuperação. Portanto. Depois há golpes específicos para recuperar melhor. Depende também do personagem, não é? Portanto, eu ando aqui sem fazer nada de especial. Pois há aqui uma série de ítems que podemos apanhar para usar na luta. Viram ali aquela bomba? Vamos ver. Se aquele não conseguia recuperar, o ponto é para mim. Mas ele recuperou. Mas vai já outra vez para lá. Ora, aí está. Este foi meu. Este também? Yes! Eu não jogo bem, mas... Encontra sempre aqui pessoal que joga mal. Por isso. Mas pessoal que joga bem isto, pá. É tipo 20 a 0 contra mim. Ui! Segui disparado. Portanto, este cenário por acaso é do Legend of Zelda. Skyward Sword. Se conhecem o jogo já devem estar a reconhecer este pecado. Portanto, os cenários são sempre muito interessantes. Há cenários maiores, mais pequenos. Há uns que mexem mais, outros que mexem menos. Normalmente há sempre alguma interação ou alguma dinâmica relativamente ao cenário. O que é que mandou estas galinhas? Fogo. Ei, caraças. Perdi mesmo aqui. Isto está a acabar. Caraças. Ou seja, se eu não tivesse ido mandado para fora, tinha um a mais na minha porcentagem. Vamos ver. Não fui eu. Provavelmente se não tivesse perdido naquele instante, se calhar até tinha ficado em primeiro. Provavelmente. Ficava com um. Talvez, não sei se foi o habitante que me mandou para fora. Talvez ficasse-me desempatado. Sem acabarem no empate. Isto vai a um sudden death, basicamente é o primeiro que receber um golpe minimamente forte, sai disparado. E pronto. E é isso. E pronto. Vamos fazer só mais um jogo com outro personagem random, uma vez que ainda estamos abaixo dos 10 minutos. Vamos escolher agora... Pá, eu gosto do Sonic, só que ele é tão fraquinho... Jogar com o Kirby. Ora então. Os outros esperam por mim. Por acaso, no da Wii, na versão da Wii, eu costumava jogar mais com o Kirby. Aqui nem por isso. Vamos ver se ainda me lembro de alguns golpes. Portanto, isto aqui é o nível do... Do Donkey Kong, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Estou ali ao salto, despeito. Aqui o Kirby, ele voa. Vamos ver ali. Portanto, voa durante um bocado. Obviamente que é um personagem muito leve. E... E não é muito forte. O Kirby, uma vantagem que tem é que é fácil recuperar, porque ele voa. Se nos mandarem para fora, desde que a gente não saia mesmo disparados com muita força, conseguimos sempre recuperar. Xunga. Xunga. Olha aqui uma espadazita. Uma. Ora, ali está. Um para mim. Ah, e agora é sempre ter atenção ali às percentagens e tentar atacar o personagem que está mais em vias de ser despachado. Ah, aqui tem uns golpes que já nem me lembro. O que é que ele faz? Ah, aqui umas abelhas. O que é isto? E é fixe esta diversidade aqui dos níveis. Este nível tem um aspecto super retro. Poxa, foi tão devagarinho e mesmo assim. Portanto, o Link Cartoon, que é aquele que está lá embaixo, está a ver se foge, está quase a ir às coves. Então, ver se sou eu que lhe acerto. Ah, graças. Ai, que agora ia lhe mandar uma bisnagada que ele já estava a ir lá para fora. E pronto, ganhei o Link, mas não fui eu. E aí fiquei em último. Fantástico. Como é que ficou? Menos um. Não, não foi muito desequilibrado. E pronto, e ficamos por aqui. É um jogo fixe. Especialmente se estivermos com amigos mesmo no próprio local. Muito fixe mesmo. Mesmo para quem não sabe jogar. Aquilo lá no meio de tanta porrada. Há sempre. Mandamos sempre uma cacetada a um gajo que vai disparar-te lá para fora. Ok, então, vemos-nos no próximo vídeo. Até lá.